No início dos anos 2000, havia uma sensação de que a tecnologia não é rápida. Avança rápido e quebre as coisas é o lema da tecnologia. Foi extremamente irresponsável. Há um bilhão de pessoas que ainda amam, globalmente. Nós vimos isso como uma grande oportunidade de saúde pública. O jeito como a Apple comercializa os produtos foi uma grande inspiração para mim. Belos objetos a serem venerados. Entramos na empresa para derrubar a indústria do tabaco. Nossa missão era tirar eles do mercado. Vocês deixaram eles comprarem a gente? Pareceu um pacto com o diabo. Acho que ninguém poderia ter previsto quantas crianças iriam querer o produto. A Jill estava enviando produtos gratuitos para uma lista longa de influenciadores e celebridades. Então, quando rola uma campanha como a da Jill, É como soltar um gene da lâmpada. Não tem como voltar. E aí lhe chegam essas crianças de 15 anos vaporizando o equivalente a fumar um cigarro atrás do outro. Destruíram todo o progresso que estava sendo feito. O James e o Adam já haviam perdido o controle. Serios problemas relacionados com o vaping. Serios problemas relacionados com a fumar. Eu tinha tanta dor que eu tinha que me agachar. Eu estava com insuficiência respiratória. Nós queremos entrar no negócio de eliminar as cigarras e salvar vidas. Você não é nada mas um marketer de um péssimo. E seu objetivo foi pessoas jovens. E vão ter vidas. E isso vai marcar rumos para a união do novo. Exercícios de比較ivos de carneiros.